Não é que fosse uma ideia nova na cabeça do grupo Ocupar, já era uma coisa que faz parte dos nossos objetivos e dos nossos princípios. Começamos a perceber que era um espaço que estava abandonado, que já era um espaço onde os miúdos saltavam as grades para vir jogar a bola, porque é uma escola, não é um edifício público. A escola é fixa, é um lugar tranquilo, onde todos podem estar e é bonito porque é para a comunidade, todos podem estar aqui, independente de quem seja. E ocupamos a escola no dia 10 de abril e pronto, e depois fica um grupo de 7, 8 pessoas mais ou menos que ficaram cá sempre dentro do edifício a viver. Durante um mês não tivemos problemas nenhuns, nunca cá veio ninguém perguntar de nada. Primeiro vieram aqui ocupar este espaço e depois a polícia veio, porque eu passei o dia aqui de manhã, às 7 da manhã, e vi aqui muita polícia armados e pronto, e tiraram o pessoal de todo daqui, taparam de a porta. O processo demorou mais ou menos uma hora, até eles entrarem no edifício. Havia três pessoas que tinham ido para o telhado para tornar a coisa mais lenta. Depois disto está limpo, tiraram o lixo todo, pintaram, puseram aqui, faziam aqui coisas para as pessoas se juntarem, crianças e tudo, e eles venham os tirar. É o que é o que é a convívio. Venham tirar as pessoas daqui, ao chamar. Não, 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 sinceramente, se fosse para um assalto, eles fugiam. Mas isto parecia coisa de fora oeste, só de manhã às 8 horas da manhã aqui, lá em baixo estavam para aí 8 carros da polícia, estava aqui a carrinha de polícia de choque, estava o carro dos bombeiros de enorme, acabou por num bicar porque não entrava, depois foram buscar outro. Eram carrinhas de emergência de todo o lado. Ai, meu Deus, não, senhora. Que a polícia aparecesse sem vontade de conversar e com o intuito de nos expulsar de uma forma que nós consideramos ilegal, porque, tanto quanto sabemos a lei permite-nos uma estadia de até 90 dias em espaços públicos depois da notificação, e portanto não houve notificação, a notificação foi o despejo. Estávamos à espera de sermos contactados pelas autoridades, como é lógico, não estávamos à espera de ser expulsos tão rapidamente e sem possibilidade de diálogo. O que veio a seguir, basicamente, foi a sensação de insatisfação, principalmente, o que isso causou, porque o que passou a escola, começou-se a programar atividades, começou-se a ter a escola frequentada, começou-se a ter as visitas dos vizinhos, começou-se a criar uma dinâmica que se foi gerando praticamente sozinha. Evidentemente, estas coisas não podem acabar assim de um momento para o outro, não é? Não é com uma carga policial ou com a vontade da Câmara de fechar o espaço, que simplesmente as pessoas iriam ir à costas e iam se meter em casa e nunca mais iam pensar naquilo. A Assembleia da Escola da Fontinha, hoje em 18h30, no Largo da Fontinha, foi decidido o que fazer após a invasão policial de hoje. E depois começou uma luta da comunidade. Eu propunho só enviarmos uma carta à Câmara a dizer que a população quer a escola até o dia de São João, impõe-nos um prazo e se o prazo não for cumprido, reocupamos. Temos uma coisa a nosso favor, que é um prazo que não foi cumprido, provavelmente, e é o que a população quer, de facto. Portanto, como a Câmara não nos disse um não, a Câmara efetivamente não nos disse um não. E as notícias que têm saído na comunicação social é que a vereadora está interessada no nosso projeto. Acho que foi uma asneira muitíssimo grande, além de eu ter família na polícia também, aqueles que foram grandessíssimos brutos, grandessíssimos estúpidos em fazer aquilo que fizeram, eles apenas tinham que chegar aqui e perguntar à vizinhança se havia alguma coisa a dizer, se eram pessoas competentes, se eram pessoas educadas, se nos sentíamos bem com eles ou se éramos maltratados. Mediante a nossa informação, eles reageiam. Não era reagir como reagiram. Eles se foram uns grandes estúpidos, uns grandes brutos, o que aqueles que vocês estavam a fazer era para bem, porque enquanto esteve ali a badalhoquice das seringas, das garrafas, do lixo todo, não apareceu ninguém. Mas como vocês andavam a trabalhar para melhorar aqui a zona, que era muito bom para as crianças, era muito bom para os idosos, porque olhe, eu já não sou nenhum bebê, já fiz 81 anos. Assembleias sempre cada vez mais participadas, cada vez aparecia mais gente, gente muito diferente, gente de alguns quadrantes políticos, outras pessoas completamente apolíticas, mas sempre com a vontade determinada de resolver esta questão. E pronto, eu tive uma conversa engraçada com a senhora que em nome pessoal também me foi dando os mais diversos argumentos, desde porque é que não preferem reunir-se numa sala confortável, com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado e onde podemos oferecer um café, a que eu respondi e pronto, nem vale a pena, foi engraçado. Eu aí respondi e gostaríamos muito de recebê-los nas nossas instalações, mas que nos tinham posto na rua. Então, o que é que vocês, se fizessem ali um bom projeto, o que é que você gostava que se fizessem? Eu, 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 para ir para lá, sabes que eu gostei muito, eu para ir para lá não me comprometo, porque não vou, não é? Para estar a dizer que vou e depois faltar, mais vale, sei lá, positiva, não é? Mas, está bem, há pessoas que gostavam, não é? Que gostariam que fizessem ali uma, um, como é que, um convívio, não é? Assim, um convívio, mas mais necessitado era as crianças, não é? Terem, terem ali, terem, as mães iam trabalhar e depois as crianças iam da escola, elas ficavam ali. Isso foi o, 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 o da câmara, e esse é que tirou isso, as crianças, foi ele, foi ele que tirou, ele, 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 para mim, só, só faz coisas que, eu, para mim, isso foi, foi tudo assim um processo, não é? Porque a câmara sempre esteve em silêncio, sempre se manteve em silêncio, nunca, nunca, nunca quis saber o que é que aconteceu, nunca quis saber o que é que, o que é que motivou as pessoas a fazerem isso, o que é que lá estavam a fazer, para o que é que o estavam a fazer, a câmara nunca quis saber nada disso, até ao momento em que, na minha molesta opinião, não creio que foi a, a pressão popular. Ninguém pode parar a iniciativa popular Ninguém pode parar a iniciativa popular O que é que, o ouro, o rei, ele, 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 ele e ele, 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 Música No dia 14 de maio aprova dar todo o apoio à luta da escola na defesa de um projeto que permitiu devolver à comunidade, ao menos por algum tempo, uma escola encerrada há 5 anos sem qualquer preocupação com a necessidade das pessoas, a sua segurança e a educação das suas crianças. A desocupação violenta da escola de Alta Fontinha constitui um ato de arrogância e insensibilidade na defesa de interesses alheios aos da população. Todo o apoio à luta é ao projeto da escola de Alta Fontinha. 14 de maio, Assembleia Popular do Porto. E a oposição por sua vez pressionou a Câmara, por sua vez recebeu obrigada a dar-nos alguma da sua atenção. São as vicissitudes da democracia, não é? A escola de Alta Fontinha até agora teve contacto com dois vereadores, que é a doutora professora Guilhermina Rego, que é a vereadora do Colouro do Conhecimento e Coesão Social. Eu não faço nem ideia o que é que isto quer dizer e o vereador António Rebelo, se não me engano, que é o vereador do património, que é dos bens materiais ou dos imóveis que a Câmara possui e os seus assistentes, quer dizer, as pessoas reúnem-se assim umas equipas monumentais. Sabíamos de antemão que nessa Assembleia Municipal a oposição ia levantar esta questão da escola de Alta Fontinha. É uma daquelas Assembleias Municipais, um dos munícipes, de vez em quando tem direito de intervir, apesar do Presidente da Câmara sempre que isso acontece levanta-se e vai-se embora. Portanto, o primeiro despejo, o primeiro despejo, mobilização, onda de solidariedade, concentração na parte de trás da Câmara, a Câmara resolve entregar a chave. de a Câmara, a Câmara. Eu viajado de bicicleta, faço trabalho de casa, brindos, meus colegas também e convívos com toda a gente. Construímos aqui o ginásio, temos aqui um saco de box, temos aqui pesos para fazer musculação. Não, não se fizesse, irmão. Já estou a ter aqui, pensado por isto e o caralho, e agora querem-nos tirar daqui por o quê? Se houvesse problemas aqui... Mas é que não é, a cabecinha até gosta de sair, os meninos vêm para aqui... Claro! Brincar e tudo. Vêm para aqui estudar e tudo. Tudo e tudo. O Público Educativo começou aqui na Fontinha, uma das primeiras atividades, para auxiliar acessamente as crianças no pós-escola, o trabalho que elas têm, o trabalho de casa, estudar para os testes, aprender aquilo que elas quiserem aprender. Começou com poucas crianças, normalmente são mais, desde aqui da zona, uma das mais pequenas dos 5 anos até aos 12. O Público Educativo em si tem sido um dos licenços deste próprio projeto e que tem corrido bem até o momento. Agora... Essa coisa difícil... É um bocado difícil, complicado, alterar os ritmos que as crianças têm numa escola normal, vir para aqui, em dar-lhes mais responsabilidade e dar-lhes mais liberdade para elas aprenderem e fazerem o quê? Mas tentamos... por aí. Nao, ao. Nao, ao. Ao não é feito isso só para cá, se é filho. Ao. P CSI. Puta com o parímetro. Nao. Ao, ao. Ao, ao. Ao, ao. Ao. Ao, ao. Ao, ao. Ao. Ao, ao. Ao. Ao Ao. A Câmara diz à escola, nós estamos disponíveis para assinar um contrato de cedência do espaço, a dinheiro, porque a Câmara, e também hoje há outra conversa, porque a Câmara neste momento não cede, coisíssima nenhuma, só aluga. Não está previsto nenhum modelo de contrato de cedência. Só estão previstos os contratos de aluguer, por muito baratos que sejam, mas é sempre de aluguer. E a Câmara compromete-se a assinar um contrato de cedência. Nós assinamos o contrato de cedência. Duas pessoas do coletivo foram mandatadas para assinar esse contrato de promessa que tinha a duração de 30 dias para a escola constituir uma associação e 10 dias para ambas as partes assinarem um contrato. A escola constituiu uma associação, notificou a Câmara de tal e até o momento nunca chegou a um contrato de cedência do espaço. Até o dia em que chega uma ordem de despejo, 5 meses depois, quando ainda algumas pessoas acreditavam na boa vontade da Câmara em cumprir o que prometeu e enviar um contrato de cedência, desenganem-se e tomem lá uma ordem de despejo. O que é que eu ia dizer à polícia? Que não tem nada que despejar isto. Tem. Se há muitas pessoas que gostam disto, é que não tem nada que despejar. Não afeta de todo. Eu, pelo menos, não notei que a notícia do despejo viesse a desmoralizar. Ou viesse... Prontos, tínhamos uma ordem de despejo para o dia 30 de Março, até o momento que, mais uma vez, a oposição resolveu... propor uma suspensão para essa ordem de despejo. Que foi votada nessa Assembleia Municipal. Foi votada e ganhou com a abstenção da bancada que emitiu a ordem de despejo. E agora vou fazer tudo por tudo e levar à escola que não vá... que não vá ser despejada por aqui.